Opa, salve, salve galera, cês tão de boção aqui, boção na vagoa, o que? O vídeo já começou marudo com aqueles capas e o vídeo de hoje é muito insano. Música de tensão, sim, tropa, revelado, o rosto do Domingos FF. Não tá entendendo nada? Olha o trechinho da live. Sabe? Sim, mano, eu tô sério. Como é que você sabe? Mano, foi um miliário ali, mas eu sei. Então manda pra mim então a minha foto. Perfeito, eu vou te mandar no PV. Ah, você ficou uma burra, ficou felizão aqui. Pronto, você vai jogar o outro domingo, salve, mas eu tô te vendo a voz dele do PV. Deixa eu ver aqui, vamos ver se é a minha foto mesmo. Ah, cês tão brincando, né mano? Eu acho. Cês tão brincando, cês tão brincando, cês tão brincando. É absoluta. Bora, rapaz, manda aí. Ah, eu não posso ver, manda aí. Não tá aqui não. Revelado, tropa. Ah, mano, ele descobriu, cara. Caraca, descobriu, mano, meu rosto. Pronto, cês saiu daí, mano. Pega 7 mil horas que cê tinha, gente. Não tá com tudo que eu descobriu, ok? Não, não, viaja não, doido. Ei, Zata, quem te passou essa foto? Cara, você não vê isso, mano. Esse cara, você não vê isso. Quem te passou essa foto? Mano, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Não é pra falar com ele. Não é pra, assim, brigar com ele, tá ligado? Tô ligado. Caraca, velho. Ah, mano, eu não quero descobrir a minha foto, mano. Domingos, bora ser amigo. Bora, rapaz, gente. Tá chique. Deixa eu ver aqui. Põe, 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 põe. Olha, 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 põe, põe. Não, mãe, não, pregule. Deixa eu ver. É uma ativa, ela faz. Eu não vou dar mais ninguém. Ah, velho. Não acredito que foi errada. Ah, não, mano. Sério? Sério, eu vou sair de matar. E aí, bucão? Ah, mano, descobriu a minha foto, bocão. Descobriu a minha foto, bocão. Na TNT. Ah, mas você não acredita, mano. Ah, que coisa, não acredito nisso, mano. Descobriu, doutor. Descobriu. Ah, não, mano. Eu vou bloquear já. Ah, mano, quando eu vou bloquear, cumpriu em mim, mano. Pô, mano, o cara mandou a foto, mano. Vazou a foto. Ah, eu peguei em mim, mano. Cê é doida, né? Só em, meu amor, só em Melissa FF. Como é que cê tá? Tudo bem? Nossa, a live ficou tão melhor agora. Caraca, mano. A live ficou até aumentou o ósito astral. Na TNT, é isso mesmo, troca. Ele, ele, ela mesmo. Ela, cê é treta doida, rapaz. Ela não, mano. Eu sou homem. Eu sou de três pernas, senhor. Como é que é, rapaz? Vazou essa foto, sim. Ou J-J-D? Ah, velho, eu não acredito. Eu vi sua foto. Ah, não, mano. Mano, o que que eu vou atingir no domingo? É reclamar e troca. Então, eu vou atingir no domingos. De mais ou menos. Mano, você que não tá entendendo nada, minha tropa. Mano, só tô fazendo esse vídeo aqui porque veio muita, mas muita, mas muita pessoa falando. Ai, Natano, você sabe o rosto do domingos FF, mano. É, velho, o rosto do domingos FF, mano. Mano, foi mais de... Mano, foi muito comentário perguntando o rosto dele. Mano, meu céu, eu dei uma bocada aqui insana. Tem um cara ali em cima. Mas não vai, ó, não vai... Mano, não vai dar o vapo, o vapo no cara, rapaz. Mano, veio muita, mas muita, mas muita, mas muita pessoa doida. Falando, ah, revela o rosto do domingos FF. Então, eu decidi trazer esse vídeo. O mais esperado do Brasil. Mas quem não tá entendendo nada, mano. Mano, eu tava na live do domingos de boa na que boinha, mano. Domingos até fez um vídeo comigo, mano. Deixar um trechinho aí pra vocês verem. Que tá show de boda. Fala, rapaziada, beleza? Eu sou o domingos FF, fazendo mais um vídeo pra ficar meca. Dessa vez, troca, trazendo aqui, mano, um 2x4 com minha amiga Natan. Ah, não é, né, Natan? Ih, rapaz. Tropinha, rapaz, quem não conhece o canal do Natan, NT, tá na descrição. Mano, é um rapazinho aí do... Como é que é o Pro Play do J1 Mini, cê é doido, é? Rapaz, o VD tá topzão, mano. Menino no Play da Pest. Mas, tá fazendo um vídeo aí? Oi, mano, vou te revelar aqui também, tropa. Quem sabe o rebelo da dieta. Ah, mano, mas tá dando a crocão, não. Próximo vídeo do Natan, NT. Eu vou ler o rosto do vídeo. A mais esperada. Música de tensão, editor. Que... Que dia cê vai revelar seu rosto pros seus fãs? Um dia? É, tipo, bota uma meta, um menino descrito cê vai revelar seu rosto. Porque, rapaz, todo mundo quer ver seu rosto, mano. Rapaz, mas esse mostrar meu rosto é que nem eu te falei, doido. Cê é doido, é. Mano, vai... Ai, doido, velho. É que dia que eu te falei no WhatsApp. Droga, eu já vi o rosto dos domingos, mano. E o menino é feio demais, mano. Caraca, mano, esse cara é doido. Mano, uma coisa que eu quero falar pra vocês, minha tropa. Desculpa pelo áudio desse vídeo, mano. Porque esse áudio foi retirado de uma live, mano. É verdadeira. Cê pode conferir lá depois no canal do Domingos FF. E, mano, isso tudo começou com vários youtubers falando. Ah, eu sei o rosto dos domingos. Todos os youtubers, todos, mas todos os youtubers faziam. E eu nunca conseguia ver o rosto dos domingos. Mas calma, calma, calma lá. Vou esclarecer tudo, tudo isso. Mano, tudo começou numa bela noite ensolarada. Aí, do nada, o Domingos me liga. Aí, apareceu bem esse toque no meu celular. Eu atento de boa naquilo. Eu falo rouba. Ele fala chique. Mentira, tropa. Ah, mano, sou muito retardado. Papo reto, doido. Ah, não, doido. E, ai, tomei na boca do cara aqui. Cê é doido. Ó, e tipo assim, tropa. É, é... Aí, no meio da live, mano. Lá mais pro final. Eu falo. Domingos, eu sei o seu rosto. Eu não tô de brincadeira, não, mano. Eu sei o seu rosto, mano. E agora eu vou revelar tudo, mano. Na TNT, sabe ou não, o rosto do Domingos FF. Editor, música de tensão, eu mesmo sou editor. E, tropa, nada mais, nada mesmo se passou de, tipo, uma lenda. Uma lenda urbana. Porque, sim, eu não sei o rosto do Domingos FF. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Por quê? Mano, ele se fez a vida live achando que era verdade que eu revelei o rosto dele. Ele falou que era verdade. Não, eu tô tentando explicar, mas vocês não entenderam. Foi nada, né? Ele falou, mano, que eu consegui revelar o rosto dele de verdade. Mas era tudo uma farsa, mano. Era só pra animar vocês, sei lá, o que o Domingos que acha que é maluco, né? Eu acho não, tenho certeza. E, tipo assim, olha o que eu mandei pro Domingos no PV do WhatsApp dele. Falei que essa era a foto dela. Aí, no momento que eu falei, que ele perguntou quem vazou a minha foto. Eu falei que foi minha avó que vazou a foto dele. E ele falou que ia bloquear a minha avó, mano. Tem demência, rapaz? Então, tropa, esse foi o vídeo de hoje, mano. Eu fiz esse vídeo que tinha muita gente me perguntando sobre o rosto do Domingos FF. E como eu não sou expert, não tenho bola de cristal, infelizmente. Quem sabe no futuro eu tenho uma bola de cristal na minha tropa. Deixe seu like e se inscreva no canal. Falou!